Fala galera, beleza? Matheus Garage e nós estamos aqui começando mais um vídeo E hoje, mais um vídeo na caçada aqui no Ferro Velho E hoje nós vamos mostrar pra vocês um Smart, tá? É um carrinho bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar Então, lembrando vocês, antes desse vídeo começar, já acompanhar lá os nossos apoiadores Siliplast, Fuscão Preto, Mineiro Autopeças e também o lugar que nós temos aqui hoje Que é a Gênesis Logística Reversa, todo o endereço, tá tudo na descrição do vídeo Então, vamos mostrar esse Smart que tá aqui atrás de mim Então pessoal, olha aí, esse Smart, ele deve ser do ano aí mais ou menos de 2009, 2011, por aí Eu não sei exato qual o ano desse carro, tá? Mas vou tentar mostrar pra vocês bastante coisa dele aqui Eu pensei que a porta até abria mais, mas não abre não Logo aqui na entrada do carro, você já vê escrito aqui, ó, Smart pela porta Tá? A marca Smart, pessoal, é uma marca aí que é da divisão da linha Mercedes, né? Então, a dona da Smart é a Mercedes Benz Interessante, né? Que é um carro pra duas pessoas apenas É... vamos mostrar aquele por fora, depois eu quero mostrar por dentro Vamos mostrar por fora primeiro Ele é um carro, pessoal, que a maioria das partes dele são plástico, tá? A porta dele é plástico, tá? O paralama dele é plástico, tá? Olha aí, ia, até quebrou na minha mão aqui O paralama dele é de plástico Farolzinho aí, a frente direita, o carro todo de plástico E se você vir aqui na frente Achar que aqui é o motor O motor desse carro não é aqui Ele é um carro pequeno com motor atrás, tá? E com motor também, tração traseira, tá bom? Então, ele é um carro, pode ver, ó Como eu tô falando pra vocês, é tudo de plástico Nada dele é metal, tudo plástico Só por dentro, tá? Que a estrutura dele é até muito boa, tá? Esse carro passou em uns testes aí bem rigorosos E foi aprovado, tá? Depois também da Mercedes ter criado a classe A, né? E se reprovado também até no teste Alce Foi um carro que não foi muito bem de estabilidade Essas coisas assim Logo depois, né? Os caras vão pensar um pouco, né? Até criaram algo melhor Tá? Então, retrovisorzinho do Smart aí também Ele é um carro muito interessante Se não me engano, ele tem um metro e pouquinho Sei lá, cara Ele é um carro muito pequeno, tá? E aqui, ó Já tá começando a ter uns pontos de corrosão aqui Nas partes de metal dele E esse aqui é o modelo Cabrio, tá, pessoal? É o modelo conversível Tá, beleza? Então eu não vou conseguir, eu acho que mostrar pra vocês aqui hoje É abrindo o porta-mala dele Que eu acho que... Aqui, ó, tudo de plástico Que eu acho que esse porta-mala é elétrico, tá? Ou tem que ter a chave E a gente não tem a chave desse carro Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Mais um pouquinho por fora E eu vou tentar mostrar esse motor Que o motor é aqui embaixo, tá? A capota dele também É uma capota bem interessante Ela abre aqui, né? Em poucos segundos Ela... Você consegue abrir ela meio que panorâmica Ou você também consegue abrir totalmente, tá? Ela desce pra cá Tá? A porta de cá, como eu falei pra vocês, pessoal É tudo plástico, tá? É muito difícil Você tem o... Rodas de três furos Esse aqui já tá sem rodas Até também, tá? E apenas dois lugares Os bancos dele tem um... Se eu não me engano, esse carro tem 750 kg Ele é bem leve Até, tá? Vamos tentar botar essas peças lá pra frente Que eu quero mostrar aqui atrás Esse aqui é o vidro dele, traseiro, né? Que é de plástico Você consegue tapar aqui Aí outras partes dele de plástico aqui Algumas delas já foram até restauradas Com fibra de vidro Tá vendo? E a gente conseguindo puxar Essas peças pra baixo Eu acho que a gente consegue Chegar aqui no motor, tá? Eu quero mostrar esse motor pra vocês Que vocês puderem ver Vou ver se eu consigo Abrir aqui Tirar essas tralhas Porque não tô conseguindo abrir a mala Olha aí, ó Já estamos quase conseguindo Chegar no motor E olha aí, pessoal A belezinha aqui embaixo Tá? Ali embaixo já vem escrito ali Smart Mercedes-Benz Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha aí Mercedes-Benz É um motor fabricado também pela Mercedes-Benz Olha o tamanho dessa ventoinha Se eu não me engano Essa ventoinha é do ar, tá, pessoal? Do ar do carro Porque, se eu não me engano O restriamento desse carro A água vai tudo lá na frente Tá? Eu acho Tá? Vocês podem estar me corrigindo Aí se for Se eu tiver errado E aqui tem que ir uma capa também A capa já tá faltando Já deve ter tirado a capa Tá? Motorzinho bem pequeno Só que é um motor muito ágil Tá, pessoal? Esse carrinho Ele é muito leve E com motor bem esperto Então acaba que ele anda bastante Tá? Vou tentar mostrar aqui por dentro Agora A porta dele abre com a facilidade Porque Ela é muito leve também, pessoal Como eu falei com vocês Ela tem muito alívio de peso Por ser um carro de plástico Praticamente de plástico, né? Vamos botar isso aqui de volta lá na mala Eu quero ter o prazer em entrar Nesse carro, tá? Quero mostrar pra vocês Como é que é Estar dentro desse carro, tá? Então Essa parte aqui Eu nem sei se é dele Essa peça aqui Mas botaram Dentro dele aqui também Essa parte aqui É de Mitsubishi Botaram dentro desse carro aqui também Não tem nada a ver Esses plásticos quebrados Peça de moto Aqui também E tal Vou tentar entrar dentro desse carro E aí pra gente ver Como é que é a sensação De estar dentro de um Smart Então, pessoal Vamos tentar entrar dentro desse carrinho aí Vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que é Tá? Cara É muito interessante Parece ser muito legal Tá? Nesse carro aqui, tá? A direção dele é eletro-hidráulica Só que ele tá sem roda Então acaba que ele fica bem Molengo aqui a direção, né? A parte de comando de seta Aqui e tal Bem normal de um carro normal Né? Limpador de para-brisa E a quilometragem A quilometragem A parte de quilômetros por hora dele aqui Tá? É até 140 E outra tá marcando quilômetros por hora mesmo, tá? Ele é um carro Meio que da marca alemão, né? A Mercedes-Benz é uma marca alemã Então lá eles marcam quilômetros por hora Aqui e tal Bem normal de um carro normal Né? Modelos que foram pros Estados Unidos Marcam milhas por hora Tá? Aqui embaixo você consegue medir A altura do farol Pra ir pra cima e pra baixo Tá? O ar-condicionado dele aí Vai mirando aqui na posição Pro piloto Ou... É O ar-condicionado central dele aqui Vai mirando na posição aqui Direto pro piloto Tá? Então você consegue abrir aqui E fechar o sistema E direcionar somente Para o piloto aqui Que se você botar pro lado aqui Não adianta que não vai aqui no passageiro Eu acho Tá? O de cá já, ó Já tem esse bolão aqui, ó Que já vai pro passageiro E você consegue Botar também aqui pro Pro piloto Nem tem outros lugares Aqui também Você consegue posicionar isso pra cá Se você quiser botar pro vidro Sei lá Pra zimbaçar o vidro Você consegue botar pra lá também O de cá A mesma coisa Você consegue Virar pra qualquer lado Tá? Eu acho Bem interessante O pedal dele de freio Vem do chão Pra cima Parece um fujo Tá? E o acelerador Também do chão Tá? Então é um carro que Você consegue Dirigir Bem mais Na maciota também Aqui Embaixo Você tem uns lugares Aqui pra você botar Sei lá o que Que é aquilo ali Aqui Aqui também tem Um porta-treco Você colocar As coisas aqui Carregador de celular O porta-risqueiro Aqui tem um gavetão Aqui, ó Tá vendo? Aqui é até grande Que os ratos estão utilizando Tá? O câmbio dele É um semi-automático É um câmbio Automatizado Até Tá? Então aqui você pode Botar pra frente Pra trás Ele tá numa posição Aqui que eu não sei o que Eu acho que ele tá travado A chave dele Ah, o pessoal Tá procurando Onde quer a chave E tal A chave dele, pessoal É aqui, ó Olha aí É a chave dele E se eu me engano Pra abrir a capota É nesse botãozinho aqui Tá? Então você abre e fecha A capota No botãozinho aqui também Freio de mão Tá? Show de bola E é um carrinho, cara Pra duas pessoas Quem é um casalzinho aí Cara, consegue Quer ter um carrinho legal E pequeno Um carro de 1,50m Você consegue Ter muito Interessante aqui também Aqui você abre a porta Aqui você levanta E baixa o vidro Nesse botão aqui Não vem nem escrito nada É coisa simples Tá? Que a Smart criou Aqui você pode botar Alguma coisinha aqui também Tá? Eu acho que é um carro Bem interessante O que vocês acharam? Esse volante que eu acho Bem bonito também Você consegue buzinar Nos dois cantos Né? Então você dirigindo aqui Você não precisa tirar a mão E buzinar Tá? Aqui no meio é somente O airbag Isso aqui que eu queria mostrar Pra vocês Nesse Smart Tá? Olha que legal, cara Bem interessante Isso aqui também Beleza? O painel dele aqui na frente Tem um espação Pra você quiser botar Alguma coisa ali na frente Aqui, ó Tem um espaço Bem grande aqui também O ar-condicionado dele Você liga aqui em cima E tal Pra trancar o carro Alerta Acho bem Bem legal E finalizando a parte Do interior Tá? Eu não sei nem se esse banco Ele vem pra frente Pra cá Eu não sei Será que tem alguma Alguma peça aqui Que a gente consegue Puxar ele pra frente Eu acho que não Eu acho que ele é fixo aí Tá? Eu não sei muito bem Mas eu acho que é um Carro bem interessante É um puto de um carro E o que vocês acharam Desse Smart aqui? Vocês teriam um Esse carro É um valor bem alto Tá? Se me engano O primeiro modelo dele é 2009 Ele já vem na faixa De 47 mil reais Tá? Porque ele é um modelo cabrio E assim vai subindo Ele vai até na faixa De 2012 Se eu não me engano Chegando a 67 mil reais Na faixa de valor Que ele tá hoje No mercado Tá? Se eu não me engano É isso Os anos Eu não sou nenhum especialista Em Smart Né? Mas Pela pequena coisa Que eu pesquisei E o que eu me lembro Aqui de cabeça Agora Então aqui Como eu já falo Pra vocês aqui na frente Só vai só isso mesmo O básico Água pra colocar nele Tá? O fluido ali De radiador Essas coisas assim Coisas bem básicas Mesmo E aí O que vocês acharam? Acharam interessante o Smart? Deixem pra gente De comentários Se você teria um E o que você faria Se você tivesse um carrinho desse Então é isso aí pessoal Vocês já gostaram do Smart? Espero que tenham gostado Então Antes desse vídeo terminar Também vai lá acompanhar Os nossos apoiadores Siliplash Fuscão Preto Mineiro Autopeças E também aqui A Gênese Logística Reversa Valeu pessoal Grande abraço Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau